Fala aí, beleza? Continuando a saga do teste dos falantes, mais um episódio hoje. Eu vou testar o meu Ignator com a caixa do meu amigo Vitor, que ainda está aqui. A caixa dele que é uma JCS Honeymade, com o Zeminence Headcoat The Wizard. Punta do falante legal. Então, sem bromeixo, vocês no meu canal podem ver o mesmo amplificador com outras caixas, com o V30 e com o Cannabis Rex. Aí agora o Wizard, já dá para dar um parâmetro. Vamos para o Cleaner. O que dá para sacar de cara esse falante já é que ele já tem um agudo bem mais proeminente do que o Cannabis Rex. E o médio é um pouquinho mais escondido. Então, se aproxima um pouco do G12T, algo do gênero. Vamos ver no Drive. Aqui no teste pode mastigar a nota, pode fazer tudo. Vamos ficar errado. . 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 Ele é bem sparkle, ele é bem espalhadão, ele deixa um pouquinho o amp mais moderno, menos anasalado, igual o Cannabis Rex. Uma coisa que me atraiu bastante, estou pensando em deixar um híbrido na minha caixa, um de cada. Bem legal esse somente. . 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 Enfim, é isso. Se quiser ver o Eggnator com os outros falantes, tem aqui no meu canal, pode deixar pergunta, dúvida, me adiciona no Facebook, se inscreve no canal, estamos livres para tudo, faz o que quiser. Beleza? Valeu mais uma vez. . . . . . .